Fala, literatos! Eu me chamo Prince e no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma das obras mais famosas da literatura. Exatamente, eu estou falando da Volta ao Mundo em 80 Dias pelo autor Júlio Verne. Mas antes de entrarmos na história, vamos conhecer primeiro uma breve apresentação do autor. Júlio Verne nasceu em 8 de fevereiro de 1828 na França. Fez faculdade de Direito em Paris, mas não exerceu a profissão. Além de escritor, foi também corretor da Bolsa de Valores. Suas principais obras vão ser direcionadas para o público infanto-juvenil. E também vai ser considerado por alguns estudiosos o pai da ficção científica. Era o filho mais velho de quatro irmãos e em sua vida teve apenas um único filho. E vai falecer em 24 de março de 1905. E já entrando nas questões do livro, a Volta ao Mundo em 80 Dias vai ser lançada em 1873. A versão que eu tenho desse livro é essa daqui, da editora Tricajú. Eu acho uma edição bem bonita, chega de detalhes e é bem flexível também. Essa versão que eu tenho aqui tem em torno de 300 páginas mais ou menos. E se você quiser estar adquirindo essa obra ou box de obras do Júlio Verne, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês serem encaminhados para a página lá na Amazon. E pelo que eu vi esses dias, eles baixaram bastante o preço tanto do box quanto só do livro. E já entrando na nossa história, ela vai começar numa partida de cartas num lugar chamado Reform Club, localizado em Londres. Iremos conhecer então o nosso personagem principal, que é chamado de Phileas Fogg. Um cavalheiro inglês bastante misterioso e também bastante rico. E em um determinado momento, ele vai apostar com esses amigos que ele consegue dar a Volta ao Mundo em apenas 80 dias. Claro que seus amigos vão achar aquilo completamente engraçado por se tratar de um absurdo irrealizável. Mas quando se trata de um assunto sério, um inglês nunca brinca. E a aposta é então fechada. Mas o que acontecerá se ele não voltar no prazo combinado? Calma lá que eu já já te conto. Antes eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal. Já deixa o seu like e não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nada que vai rolar por aqui. E agora, simbora para a história. Bem, caso ele não cumpra a aposta, 20 mil libras irão sair da sua conta bancária e irá ser repartida entre os seus 5 parceiros de jogo. E logo após isso, o Mr. Fogg começa então a sua empreitada ao redor do mundo. Acompanhado do seu fiel criado, o Passepartout. Será dado início a uma viagem empolgante. Onde o leitor irá conhecer culturas exóticas, viagens de trem, de trenó, de navio, de elefante, ataques de indígenas, tempestades e muitas outras coisas. Mas como nem tudo são flores, assim que o Mr. Fogg sai de Londres, um mandato de prisão é criado contra ele, acusando-o de ter roubado um banco. Mas aí, eis então a questão. O Mr. Fogg é ou não um ladrão? Bom gente, esse foi o nosso resumo de hoje. E se você não tem o livro e quer conhecer um pouco melhor a obra, tem um filme de 2004 que vocês podem estar acompanhando sobre o livro. Eu sei que foram feitas outras adaptações sobre o livro, mas eu não conheço. Então eu vou deixar essa de 2004, para vocês poderem assistir e conhecer um pouco melhor a obra. Então é isso pessoal, lembrem-se de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, para vocês poderem me acompanhar. E lá vocês vão poder conhecer várias resenhas sobre muitos livros, principalmente os clássicos. Então é isso, e até o próximo vídeo.